Música 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 Deixa eu explicar para você Os dois, está junto Foi seu amigo! Ele vai deixar que ela passasse! Pra que jogar? Pra que jogar? Foi embora, né? Vai, deixa já! Olha lá! Chama o Uber pra você! Chama o Uber pra você! Tem o Uber? Tem o Uber? Tem o Uber pra você, cara! Ah, tem o Uber! Pega duas cadeiras, entrega duas cadeiras Você pula porque a bola cai E a rápida você chega Não, não, não! O rapaz de camiseta branca é bom? Qual? Não conheço ele Não conheço ele Acho que não Não, ele quer jogar na sua mão Não conheço ele Mas dos pau? Não faz nada Não faz nada Não faz nada Sabe que o monaguinho vai pegar um cara assim? Lógico que vai! Tô de boa Existe um monaguinho Ele tá querendo roubar Ele tá querendo roubar Isso é muita vantagem É muita vantagem Você bebe demais Você bebe demais? Não, você bebe demais É por nós Vem, vai ganhar pro senhor Nem o vento Vento, ventania Certinho Certinho Vento, ventania Vento, ventania Põe um pé no Fim, ventania Agora também Tá bom então Acabar assim, só Trabalhando Jogando O pulo acabou de sair daqui O pulo e o maszinho Saiu agora ele, só E amanhã tô no carré aqui A bola com o dano também Então beleza? Beleza boy, é que nós estávamos pensando em qualquer coisa para sair, mas você vai fechar então não adianta, valeu irmão, valeu A gente quer vantagem, muito vantagem Me respeita rapaz, não é que eu fui cachaça seria um dia, parei não, é que eu nunca me vi mesmo Você tá ali aí, velho Vai, Branco Não vai, não vai que é muito difícil Próprio Ó o Padre, o Magrero Cê quer? Ah que coisa, o Padre Divino O Pal ifuna Dá três memplas Dá três menores, eu não quero Quando eu falo pra você que não joga, é porque não joga? Os caras querem muita vantagem, querem matar duas, estouro, branca, mas não dá. Tá fudido. Tá fudido. Tá fudido. Não pode errar agora. Não pode errar agora. Que isso? Matou bonito, matou puxando a bola. Tá fudido. Não falei pra você que o jogo é... Escolhido, não é? Não é menor, não. Escolhido. Tá fudido. 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 Agora jogou certinho. Tá fudido. 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 Passou direto. Viu, Marião? Você joga a tabela. Bora. Tá cozido. Você para aqui. Tá cozido. É, não é. Tá fudido. É, não é. É, não é. Tá fudido. Nossa. Tá fudido. Tá fudido. Tá fudido. É difícil sair. É, não é difícil sair. Rafa. 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 Pra brigar. Cê pode ter o... Pode ter errado. Jogando aqui, pô. Não tem que ter ganho. Não tem que ter ganho. Não tem que ter ganho. Sair de ganho. Não tem que ter ganho. É, é. Saia muito. Saia muito. Sair de ganho. Eu ia ver. Tem que ter ganho. Gatinho. Depois da onça morta, véi? Eu não vale a assarada. É mole mole. Como é que se for aí, Manoel? Como é que se for aí, Manoel? O partido é muito partido. Olha lá. Já tirou. Agora acabou. Não tem mais nada agora. Agora é a jogo. Tem mais uma ainda. Tem mais uma ainda? Tem mais nada. Você gosta de uma doer. Apesar de pegar um na vinte, ele foi empregar um fregue de sabão. Fregue de sabão. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não é que se for aí. Nossa, cozida, hein? Só cozida, ó. E aí, o cara dele vem com o salto, né? E aí, o cara dele vem com o salto, né? Ok, bota os dez filhos. Dá licença, parceiro. Sérgio Japão. Sérgio Japão. Sérgio Japão. Sérgio Japão. Sérgio 14. Dá licença. A câmera. A câmera? Sérgio Japão. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Jogou pra vir na gaveta, aqui. Olha o tomate que mata-bola, olha o canhão, olha o tomate que mata-bola. Aqui, vamos comprar um depoatabola, olha o como tem o maquilho, o que tem que fazer, não sei. O seu Pedro compra a camiseta do tamanho dele. Olha o braço. O senhoravam, por favor. Ele tem a cadeia também. Seiji vai 오늘은 uma pausa. Olha o braço. Fechou assim não Não sabe a descaída certinho Ó, ó o problema E tem muita mensa ruim Vixi Os cabelos descaídos, a bola certinho Não, não é nenhuma bicha Vem aqui ó, tá lá Vixi Vem aqui ó Vixi 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 O Marião jogou certinho Jogou certinho Se ferrou Se ferrou Ô louco Perfeito Eu acho que vai ficar um a um. Eu acho que vai ficar um a um. Um a um é o placar. Eu acho que vai ficar um a um. 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 Deu? Deu pra ver. E aqui mostrou eu pegando direto. Sem dúvida esse ano. Se enrolou inteirinho. Se enrolou inteirinho. Não, não, não. Não, não. É de dois jantar. É de dois jantar. Quem é? E escolhido a oito, devagar com o cartelho Não é mais fácil parar lá atrás, não? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você está vendo o S? Você está vendo o S? Você jogou o campeão? Ele jogou o campeão já É, mas já é final. Final já, final. Ah lá, escrevi. Final já é o último jogo ainda. É final já. É final já, ah lá. Cuida pra lá. Bora. Aí, ó. Viu aí? Viu aí? Viu? 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 Bora guiar. Viu? Viu aí. Obrigado. Atenção, Mário. Você vê, esse aí que eu joguei. Eu jogo fino no oito. E vem parar aqui atrás. Tem que jogar o doze agora. Tem que jogar o doze. Tem que jogar o doze. Tem que jogar o doze. Melhor. Deixa eu jogar o antigo, Tereza. Tem que jogar o doze. Continua colando a mesma coisa. Vamos passar. Tá firmando? Vamos ver se adiantou alguma coisa. Vamos ver. Olha lá, vamos ver se adiantou. Vamos ver. Olha lá. É gripe, é gripe. É gripe. É gripe. Os dois estão juntos. Os dois amigos. O que que ele fez? Vou deixar ele passar. Deixa ele passar. Não vou, não. Opa. Opa. Passa pelo. Passa pelo. É isso? É. Tá disputando ali ainda. Joga. Esse daqui vem pra prestigiar, viu, cara. Vem aqui, por causa dele. Aqui. Ele chamou ele. Viu? O Thiago. O Thiago. Sabe quantas vezes ele tem no salão dele? Dez. O bar de formigão é o dele Ele que é o formigão Mesa Tudo dele Que que é isso menino? Que bola bonita Você vê o salão do olho tudo fechado Viu, pra entrar Viu Thiago, pra entrar Só entra se ele abriu o portão É, aí não tem mais jeito Aí não tem mais jeito Aí não tem como escapar mais Aí não tem como escapar mais É, aí não tem mais jeito É, aí não tem mais jeito É, aí não tem jeito Com o nosso amigo, ó Marião Campeão do torneio Parabéns Parabéns aí, meu irmão É isso aí, pai É isso aí Parabéns aí, meu irmão Vai aqui, ó Parabéns aí, meu irmão Parabéns aí Parabéns aí Ah, então Tá repescagem, voltei Enfim campeão, né Marcos? Tá vendo? Tá vendo? Não quer acreditar Quem é que tá falando que não é repescagem legal? Quem que é? É o Nenê E ainda não queria Eu não queria voltar Eu não queria voltar Aí voltei É isso aí, ó Eu te falo pra você Eu já vim com a Eninca e Mauá Perder na primeira Entrar na segunda E perder na segunda também É, então Entenda Quem perdeu, saiu, vou em campeão Obrigado Obrigado, galera Quem torceu pra mim, quem torceu conto também É, é isso aí Falou, gente Falou Tchau, galerinha Valeu É o seguinte Eu acho que depois de quantas horas Depois de algumas horas aí Agora vamos embora pra descansar Tá bom? Eu tô embora que a mãe estaria lá Em Campinas No bar do nosso amigo Amém A condição Até mais o marido Amém 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 Então olha lá pessoal, então não foi só o primeiro prêmio, o primeiro prêmio leva uma sexta lá ainda com alguns detalhes dentro O segundo leva e o terceiro leva lá, vai lá pô, vai lá pô amigão Poco lá atrás, poco lá atrás, poco lá atrás, p máximo lá atrás O pessoal quer ver esse jogo, tá aqui mesmo, amanhã vai ficar aqui que ele vai Ha 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 Vai lá, é lá, é lá É lá, é lá Cadê, cadê o... É, tem a pista, vai, peraí, um pouquinho só Vai lá, vai lá também, ó É? Vai lá também Vai lá, vai lá, ô Vai lá, vai lá, ô Já A gente tá esperando, tá pegando já A gente tá esperando, tá pegando já Vamo lá, vai lá Vai dar pra lá, vai Vai dar pra lá, vai Fiquei assim, ó Ó, gente, então não foi só o primeiro não O primeiro lugar tem uma cesta O segundo lugar tem uma cesta E o terceiro também Então é uma brincadeira, só pra poder marcar Marcar o torneio aqui, nossa Meu, o que é que acha? Metear 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 Vai lá, vai lá, paga os meninos Vai dar o dinheiro aí, Thiago Vai entregar lá, vai entregar lá Vai entregar pro terceiro, formigão E pega pro terceiro formigão Pode entregar na mesa, pode entregar na mesa Pode entregar na mesa Pode entregar na mesa Vai entregar na mesa Maravilha, parabéns pra ele, ó Arfilho Por segundo É, é isso aí, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, traga pro segundo Ganhou lá O macistão tá bem, ó E agora a premiação Agora É isso aí E agora a premiação do primeiro lugar O nosso amigo Marião Mariano Mariano Sérgio Parabéns, parabéns Mais na sexta por cima É isso aí pessoal É só pra deixar registrado Primeiro turninho aqui no bairro O nosso amigo Thiago Mariano Michato, tá bom aqui Importante a brincadeira Tá bom Então ficou registrado Parabéns aos campeões Galerinha, agora, agora Agora eu vou chegar na minha casa Vou descansar, tá bem Vou descansar O Boraguinho tá querendo tomar o dinheiro dele Olha, como é que é? Vem, vem Ó Isso aqui é tomar o dinheiro Por ele A galera quer Vem, tá? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.